Olá queridos amigos, a visão que o profeta Ezequiel recebe relata a história de duas irmãs, filhas da mesma mãe, que fornicaram na juventude. Com essa imagem, o profeta estabelece paralelamente o que aconteceu entre Deus e seu povo. Seu povo fornicou, indo atrás de outros deuses, razão pela qual Deus declara as consequências devastadoras que eles terão por haverem decidido conscientemente abandoná-lo. Os nomes das irmãs são Olá e Olibá. Mais adiante, o texto as identifica dizendo que Olá é a cidade de Samaria e Olibá é a cidade de Jerusalém. Esta mensagem profética utiliza essas figuras de parentesco familiar, irmãs, para se referir a Israel, o povo de Deus, e ao longo da descrição dada por Ezequiel, onde brinca com o paralelismo entre as cidades bíblicas e as irmãs, descrevendo a forma como se comportavam em seu relacionamento com o Senhor Deus. Em primeiro lugar, Olá, Samaria, é descrita como se apaixonando pelos assírios, que foram seus vizinhos. E nesse processo de enamoramento, Olá comete adultério, indo atrás dos deuses do povo assírio, que finalmente a traem, deixando-a nua e matando seus filhos à espada. Então, ela se torna famosa por ter sido tão amplamente ridicularizada. Apesar do que aconteceu, sua irmã, Olibá, Jerusalém, é descrita como que se corrompeu mais do que ela em sua paixão. Versículo 11. E a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. O que dá a entender que as relações com seus vizinhos chegaram a ser piores do que as relações mantidas por Olá, Samaria, com os assírios. Depois de ser contaminada por essa relação de traição, conta-se que ela se cansou da situação. O versículo 18 mostra a Deus falando e diz que da mesma forma que se cansou de Olá, ele se cansou de Olibá, quando viu a triste situação em que as irmãs se encontravam por irem atrás de outros deuses. É por isso que o texto continua acrescentando detalhes dos sofrimentos que aguardavam as irmãs. Por quê? Por terem sido infiéis ao Senhor. Eu posso decidir deixar Deus de lado e ir atrás das coisas que eu considero convenientes, corretas para a minha vida, mas, como as irmãs desta história, provavelmente terei que sofrer os resultados de minhas más escolhas. Tendo na Bíblia tantos exemplos de pessoas que tomaram más decisões, peçamos a Deus que nos ajude a escolher corretamente e, assim, poder desfrutar de todas as bênçãos que Ele preparou para nós. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto